Vamos começar falando de Copinha, Dominique. Bom dia! Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. Isso mesmo. Nessa segunda-feira tivemos três equipes catarinenses em campo. O Havaí e a Chapecoense conseguiram avançar pra próxima fase. Já o Figueirense voltou mais cedo pra casa. Vamos conferir como foram essas partidas. O Figueirense foi a campo contra o Suzano. O time catarinense venceu por 3 a 1. Os gols do Furacão foram marcados por William, Renan Bernabé e Renan Parcelli. Mesmo com um resultado positivo, o Figueirense acabou sendo eliminado da competição, já que o Vitória ganhou do Grêmio Novo Horizontino. O outro time da capital, o Havaí, também foi a campo. Assim como o rival, a equipe Azurra precisava vencer. E dependia ainda de resultado. A equipe abriu o placar aos 14 minutos com uma bomba de Modesto de fora da área. Porém, apenas um gol ainda não bastava para colocar o Havaí na próxima fase. O gol da classificação veio no segundo tempo. Após rebote do goleiro, Cadu apareceu livre para fazer o segundo Havaí classificado. Já a Chapecoense enfrentou o Mirassol e foi derrotada por 1 a 0. O gol do Mirassol saiu aos 28 minutos com Miguel. Mesmo perdendo esse jogo, o Verdão está na próxima fase. E hoje temos mais dois catarinenses em campo. O Camboriú joga com o Ituano, uma hora da tarde. E o Ercílio Luiz enfrenta o capital às 5h15. E o Flamengo segue no mercado contratando. A equipe agora acertou com o goleiro Agostinho Rossi. E o Teu José está chegando por aqui para comentar sobre esse mercado da bola. Fala, Théo! Oi, Dominique! Oi, amigos do SCC. E o mercado continua aberto, com os times se movimentando para se reforçarem neste ano de 2023. O Flamengo já assinou um pré-contrato com Agostinho Rossi, que é o goleiro titular do Boca Juniors da Argentina. Como ele tem contrato até o final de junho, o Flamengo, dentro da lei, assinou um pré-contrato e está tentando a liberação do jogador antes do fim do seu compromisso com o Boca. Mas o Boca, por enquanto, não abriu negociação. E isso dificilmente vai acontecer. É um goleiro de 29 anos de idade, 1,90 de altura. Disputou 46 jogos no ano passado. Sofreu 35 gols, uma boa média. E um goleiro pegador de pênaltis. É titular absoluto no Boca. Eu só não entendo esse investimento no salário, porque ele está vindo de graça, mas o salário é alto, é uma das maiores estrelas do Boca Juniors. Eu não entendo esse investimento, o Flamengo tendo o Santos, que hoje é um dos três melhores goleiros do Brasil. Poderia, de repente, já que quer um outro goleiro, não quer o Hugo como o titular imediato, investir em outro jovem, procurar um outro jogador promissor, mas não investir num jogador tão caro como vai ser o Rossi em termos de salários, já que tem o Santos, que já mostrou toda a sua competência e a sua confiabilidade. Um forte abraço a todos e cuidem-se bem. Valeu, Theo. E com a proximidade do início da temporada, quem também está com novos reforços é a Chapecoense. O nosso repórter Felipe Bastos foi bater um papo com o técnico Bruno Pivete. Olha só. É isso aí, Domi. Quem vai conversar com a gente um pouco para atualizar até a questão da Chapecoense é o técnico. Bruno Pivete está aqui com a gente já, Bruno. Como que está essa preparação aí, pouco mais de 15 dias desde a apresentação oficial? Como que está o grupo de jogadores? Como que está todos esses trabalhos aí? Pelo que a gente conversava aqui também, trabalhos intensos, dois turnos aí diariamente. Como é que está desde a tua chegada aqui em Chapecó? Olá, eu agradeço o convite. Os trabalhos estão saindo de forma bem satisfatória. Inicialmente fizemos as avaliações físicas, posteriormente iniciamos os treinamentos com bola. O grupo tem assimilado bem aquilo que são as nossas ideias de jogo. Acredito que nós já estamos solidificando alguns padrões táticos importantes para a equipe. Já fizemos um jogo treino. O nível de desempenho da equipe também foi satisfatório, dado que nós tínhamos somente seis dias de treinamento com bola. E essa semana também os jogadores já estão mais soltos, já estão mais familiarizados um com o outro. E nós estamos cada vez mais propiciando a criação de conexões entre os jogadores para que nós possamos ter um padrão coletivo forte. Quantos jogadores tu pretende trabalhar nesse estadual, já que é a primeira competição do ano, mas também na sequência já tem a Série B do Campeonato Brasileiro. Como que tu pretende... quantos jogadores tu pretende estar à disposição para o catarinense? Claro, a Série B é uma outra competição, mas focando no catarinense agora, Bruno. Nós costumamos trabalhar em média com 24, 26 jogadores de linha, com mais quatro ou cinco goleiros. Temos alguns jogadores das camadas jovens, da formação da Chapecoense também, que estão nos ajudando na categoria principal. Acredito que iremos conseguir o retorno técnico desses jogadores em campo. E vamos fazendo as avaliações aí mediante a pré-temporada para poder definir o melhor número no início da competição. Tua ligação com Chapecó está curtindo a cidade, já está ambientado por aqui também. Faz pouco tempo que tu está aqui, mas o que tu já deu para sentir aqui da própria torcida da Chapecoense, dos próprios chapecoenses que moram aqui? Eu já conheci a cidade, joguei aqui algumas vezes como adversário. Foi uma cidade que sempre me chamou a atenção pela organização, pelo nível de oferta, principalmente em termos de restaurante, a qualidade de vida muito alta. E nesse cenário fica fácil nos adaptarmos da melhor maneira possível. Já estou plenamente adaptado e gostando muito da cidade. Agora, para o torcedor da Chapecoense que está acompanhando agora, pode ter um 2023 mais tranquilo, a gente pode dizer assim? Nós estamos trabalhando muito por isso, mas o apoio do torcedor vai ser fundamental para isso. Nós já conquistamos aqui, em pouco tempo de trabalho, uma união considerável de todo o corpo técnico, com os membros da diretoria, também o pessoal do conselho. O mais importante para nós agora é que o torcedor nos acolha, confie no nosso trabalho, o banco e o projeto, porque eu tenho convicção que nós podemos ter um grande ano em 2023. Obrigado, Bruno, e boa sorte ao longo de 2023. Eu que agradeço o convite, sempre que vocês precisarem, eu me encontro aqui à disposição. Tá certo, então. Treinador da Chapecoense falando um pouquinho, projetando o ano de 2023 aqui no SCC Esporte. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe. E tem notícia boa para o Brasil, viu? A FIFA publicou nessa segunda-feira o nome de todas as hábitas que vão atuar na Copa do Mundo Feminina. E quatro delas são brasileiras. São elas, a Edna Alves, a catarinense Neuza Bach, a Leila Moreira e também a Daiane Muniz dos Santos. Que legal para as meninas brasileiras, né, a arbitragem representando. E tem catarinense lá no meio, hein? Essa catarinense tá bombando. Esporte vai ficando por aqui e amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Combinado, dona. Tchau. Até amanhã.